Vivemos na era digital, em todas as nossas atividades estamos dependendo de tecnologia estruturada, não é verdade? Até em casa se sente isso. Embora essas facilidades estejam presentes no dia a dia da maioria das pessoas, não é o caso da cidade de Ribeirão Pires, onde a falta de serviços de internet e TV a cabo é uma questão que tem dado dor de cabeça aos moradores que dizem ainda viver na Idade da Pedra. Vamos conferir os detalhes desse problema na reportagem de Júlia Pereira. O sinal de internet em Ribeirão Pires é de baixa qualidade. Até mesmo no centro da cidade, onde a prefeitura disponibiliza a rede Wi-Fi aberta, a conexão é difícil de ser realizada. A empresa de telefonia que atende Ribeirão não oferece o pacote de fibra ótica, que tem conexão rápida e ininterrupta. Além disso, não há oferta de TV a cabo na cidade. Enquanto os municípios vizinhos possuem a mais nova tecnologia, Ribeirão Pires é atendido por TV via satélite. Os serviços de fibra ótica presentes na cidade atuam de forma inibida. As reclamações dos moradores são tantas que a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires tenta achar caminhos que levem o município a um patamar tecnológico próximo das outras cidades da região. Para isso, iniciou campanha para coletar histórias de comerciantes que são prejudicados pelo serviço de internet oferecido. A ideia é pressionar o poder público e provar às companhias de telecomunicações que há grande demanda na cidade por um serviço eficaz. Além disso, a Associação quer mostrar que o serviço de tecnologia atrasada impede que muitas empresas se instalem em Ribeirão, afetando o crescimento econômico. A Prefeitura de Ribeirão Pires esclareceu que trabalha em conjunto com as empresas de telecomunicações para ampliar a oferta de serviço de telefonia e internet na cidade.